Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Na verdade, isso aqui seria a segunda parte do vídeo anterior, que é o traçado aí de formas geométricas utilizando o compasso. Mas como o vídeo ia ficar um pouco longo, eu resolvi fazer uma segunda parte desse vídeo, só que criar um outro vídeo e acrescentar outros exemplos e fazer aqui diretamente com vocês na prancheta. Então, o primeiro exemplo nosso é fazer a criação de uma circunferência, de um círculo qualquer. Então, como que você utiliza? Você pega a medida aqui, utilizando aqui o valor que você quer, então é a metade que você vai pegar. Para fazer um círculo de 100 milímetros, você pega uma medida de 50. Então, a ponta seca do compasso, em um local qualquer ou em um ponto desejado, você coloca ela, trava o dedo aqui em cima, segura aqui com a mão assim e faz esse desenho aqui, esse formato. Então, aqui você vem, deixa eu ir mais um pouquinho mais para cá. Então, para fazer um círculo de coerência qualquer, utilizando o compasso, o primeiro exemplo é esse. Ponta seca do compasso no local desejado, ponta seca do compasso, essa ponta fininha, sem grafite, e você vai... Bom, esse é o nosso primeiro exemplo. Beleza? Bem fácil, né? Agora, vamos partir aqui para o nosso segundo exemplo de hoje. Primeiro, o nosso segundo exemplo agora, nós vamos desenhar um triângulo equilátero. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu só virar essa folha. E vamos desenhar aqui um triângulo equilátero. Então, a primeira coisa que você vai fazer, olha, você vai fazer uma reta qualquer, num diâmetro, num valor que você desejar. Por exemplo, isso aqui nós vamos fazer um triângulo aqui de 90 milímetros, mais ou menos aqui, 90 milímetros. Você vai marcar aqui as extremidades, ponto A e ponto B. O que você vai fazer aqui agora? A mesma medida que você pegou, o triângulo equilátero, ele possui os três lados iguais. Então, você vem aqui, olha, e você vai pegar a medida aqui, olha, do ponto A até o ponto B. Então, a abertura do compasso é justamente essa medida, essa dimensão. Beleza? Você pode pegar essa medida na régua ou na própria medida aqui, como eu fiz. Então, é o exemplo que você tem. Então, ponta seca do compasso em cima do ponto B, que é o finalzinho da extremidade da régua, o segmento de régua, você vai fazer isso aqui, olha. Vê? Agora, ponta seca do compasso em cima do ponto A e você vai fazer a mesma coisa, olha. Então, a interseção, o cruzamento dessas duas linhas gera um outro ponto que nós chamamos de ponto C. Se nós ligarmos agora o ponto A ao ponto B, que já está ligado, o ponto C ao ponto A e assim sucessivamente, nós temos aí o nosso triângulo equilátero, que possui os três lados iguais. Então, aqui nós temos um exemplo de um triângulo equilátero, que é um triângulo equilátero, que é um triângulo isósceles. O triângulo isósceles aqui possui os lados diferentes. Então, você traça primeiro a base, a base é você que traça com a régua. Então, um exemplo aqui de 100 milímetros. E você vai traçar agora os lados, os outros dois lados do triângulo, utilizando o compasso. Então, primeiro você traça o lado menor. Então, aqui, olha, como que você vai fazer? Você pega a medida aqui, pode ser na régua, vou utilizar na régua, por exemplo, aqui, 40 milímetros. Em cima do 4 e em cima do 0, tá vendo? Olha. Então, a ponta seca lá no 4 e o outro no 0. Beleza? Então, você vem aqui, olha, marca a extremidade aqui do segmento de ré. Temos aqui o ponto A e temos aqui o ponto B. Então, ponta seca do compasso em cima do ponto A, ou o lado que seja menor, como que você deseja fazer. Ponta seca do compasso em cima do ponto A e traça aqui um semicírculo, vamos dizer assim. E o lado B agora, é, vamos supor que ele tem aqui 90 milímetros, 95, vamos colocar aqui 95. Então, você pega a medida aqui na régua, olha, ponta seca do compasso aqui em cima do ponto B, bem certinho, e traça aqui. O cruzamento, ou a interseção dessas duas, desses dois aqui, raiozinhos aqui, gerou o ponto C, que nós temos agora, fazer a ligação ainda entre esses pontos. Do ponto C ao ponto A, e do ponto C ao ponto B, e nós temos aqui o nosso triângulo isósceles, que possui os lados diferentes, de medida diferente. Então, nós temos aqui mais um exemplo, utilizando aqui o compasso, como o instrumento principal. E fica um desenho bem feito, um desenho de perfeição, bem certo mesmo. Bom, mais um exemplo, utilizando o triângulo. Agora, nós vamos fazer o triângulo inscrito, ou seja, ele está dentro de uma circunferência. Então, o primeiro ponto que você faz, vamos lá, traçar uma reta qualquer no diâmetro, ou no comprimento desejado. Vamos supor que você quer fazer um triângulo aí, que nesse caso é um triângulo isósceles, de 50 milímetros. Vamos aproveitar aqui a folha. Então, aqui, nós traçamos aqui uma linha qualquer, com o comprimento desejado. Marcamos a extremidade, nós temos o nosso ponto A, e aqui nós temos o nosso ponto B. E agora, nós vamos achar o centro dessa linha aqui, que nós fizemos, e marcar, fazer uma linha perpendicular, uma linha 90 graus do segmento A e B. Então, ponta seca do compasso em cima do ponto A, e o nosso compasso tem que estar com abertura superior, maior do que a metade de A até B. Então, se A até B aqui tem 60 milímetros, eu tenho que ter no mínimo aí 35, tem que estar um pouco maior, não tem valor correto. Então, você vem, ponta seca do compasso em cima do ponto A, faz um raiozinho em cima, e um raiozinho embaixo. E a mesma coisa do outro lado, fazendo o cruzamento das duas linhas. Ponta seca do compasso em cima do ponto B, e nós temos aí, criamos mais dois pontos. A interseção desse ponto aqui criou o ponto C, e a interseção desse ponto aqui criou o ponto D. Agora, nós fazemos o ligamento aqui do ponto C ao ponto D. Então, nós ligamos, então, nós já temos uma linha perpendicular à outra, uma linha que está fazendo um ângulo de 90 graus. Beleza? A abertura do compasso no valor do diâmetro desejado. Então, para você fazer a circunferência. Então, qualquer valor que você desejar, pega lá na régua, e vamos fazer aqui o nosso círculo, a nossa circunferência. Prontinho. Está aqui, a nossa circunferência está pronta. E nós vamos fazer aqui o triângulo equilátero, que tem os três lados iguais. Com a mesma abertura, sem mexer no compasso, você vai marcar aqui antes. Então, o cruzamento aqui, vamos passar esses pontos para cá. O B vai se tornar aqui, o D vai ser aqui, e o A vai ser aqui, que é o cruzamento da linha com a circunferência, e o C aqui. Beleza? Então, agora, a mesma abertura no ponto D, que é aqui, no cruzamento da linha com a circunferência, com o círculo. Então, você vem aqui, a ponta seca do compasso, e você vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Bem fácil, né? Então, aqui, a interseção das duas linhas, criou outros dois pontos. E agora, vamos chamar isso aqui de ponto 1, e esse aqui de ponto 2. O que você vai fazer? Ligar o ponto 1 ao ponto 2. Olha que fácil. E o ponto 1 ao ponto C. E o ponto C ao ponto 2. E você tem o seu triângulo equilátero inscrito dentro de uma circunferência. Então, o lado desse triângulo, ele está formado dentro da circunferência que você fez. Então, três pontos, né? Três pontos, beleza? Então, nós temos aqui o triângulo equilátero. Agora, vou te dar um exemplo de um triângulo retângulo, e nós vamos fechar esse triângulo por hoje. Beleza? Então, vamos traçar primeiramente a base. Então, nós sabemos que o triângulo retângulo possui um lado com 90 graus. Então, vamos traçar esse lado aqui com 100 milímetros. Beleza? Aqui, ó, 100. E como que nós fazemos ele? Ficar bem certinho. Eu faço dessa forma. Então, abertura qualquer, qualquer abertura mesmo. E vamos marcar aqui, ó, o ponto aqui. Vou marcar um pouco maiorzinho aqui. E esse ponto aqui. Então, como sempre, A e B. Pode ser o que você quiser colocar aí, mas só para marcar os pontos. Então, o ponto é seco do compasso em cima do ponto A. E você vai fazer metade aí de um círculo aí, mais ou menos. Então, essa abertura aqui possui o ângulo de 60 graus. É o equivalente ao raio da esfera. Ao raio do diâmetro. Ao raio do círculo. Então, o cruzamento aqui, ó, da linha com o círculo criou um ponto C. Então, ponta seca do compasso em cima do ponto C aqui, ó. Então, ponta seca do compasso em cima do ponto C, ó. Cruzando a linha certinho. E você vai fazer um traçado aqui, ó, cruzando a circunferência. E a mesma coisa, aqui, ó. Você vai marcar agora o outro ponto que gerou. Então, gerou aqui o ponto D. Mesma coisa. Agora, ponta seca do compasso em cima do ponto D. E traça mais um. 60 com 60 dá? Isso mesmo. 120. Então, nós vamos marcar aqui o nosso ponto E. Beleza? Então, agora, gente. Abertura qualquer maior que a metade do ponto E ao ponto D. Mas é bem fácil. Não se preocupa, não. Olha pra você ver. Segue direitinho aqui, ó. Então, a abertura maior do que a metade. Qualquer abertura, qualquer valor abertura. Agora, no ponto C do compasso no ponto E e ponto C do compasso no ponto D. Cruzamento das linhas e gerou um ponto desejado. Que é o nosso ponto E. Beleza? O que nós vamos fazer agora aqui, ó. Nós vamos traçar aqui do ponto A ao ponto E no tamanho desejado. Que você escolheu. Então, por exemplo, aqui. Eu quero aqui com 60 milímetros. Ou 55. Vou utilizar aqui 55 milímetros. Então, vai ser daqui. Se você quisesse ele fosse maior, é só você continuar traçando aqui, ó. Vamos supor que se fosse 100 milímetros. Você marcava o 100 aqui, ó. E continuava traçando. Passava pelo ponto E e marcava até lá em cima. Beleza? Então, vamos marcar aqui até no ponto E mesmo. Então, aqui gerou um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. E agora, pra gente fechar o nosso triângulo retângulo. É simplesmente fazer a ligação desse ponto aqui, ó. O ponto E ao ponto B. E nós temos aí um triângulo retângulo. Bem fácil, né, gente? Então, vai pra você ver, através dos instrumentos, o que a gente consegue desenhar. E quando a gente chegar na parte de leitura e interpretação, e a gente fazer croquis, os instrumentos aqui, nós dominarmos eles, vai nos causar muita facilidade pra gente desenhar. Beleza? Então, vamos agora pro próximo exemplo agora, que é um lousano, né? Então, da mesma forma. Inscrito dentro de uma circunferência qualquer. Não vou nem pegar valor. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é determinar, fazer uma linhazinha aqui qualquer, ó. Então, essa linha aqui vai ter 60 milímetros. A distância aqui, ó, 60 milímetros. Beleza? Marco as extremidades, crio dois pontos. Você pode colocar como um e aqui como dois. Fica a critério de vocês. Nosso terceiro exemplo. Abertura do compasso maior do que a metade. Então, olha. O que a gente aprendeu em uma aula, a gente vai usando nas outras. Então, aqui, ó, clico aqui, ponta seca do compasso no ponto 2. A interseção, ou seja, o cruzamento aqui dos dois raios, criou dois pontos. Vamos chamar aqui de 3 e aqui de 4. Então, a gente faz a ligação novamente e nós temos um ângulo de 90 graus. Uma linha perpendicular à outra. Ou seja, uma linha que está em um ângulo de 90 graus à outra. Beleza? Então, bora. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso perfil, a nossa circunferência, no diâmetro desejado. Lembra sempre que você vai jogar a metade. Então, aqui está mais ou menos 40 milímetros. Não estou colocando com precisão. Ó, 40 milímetros. Então, vai dar um diâmetro de 80. Então, o cruzamento aqui que eu esqueci de marcar aqui, vou marcar como A, que é o centro mesmo dessa linha. Então, se eu quisesse colocar esse valor, vou colocar o valor que está aqui. Vou nem pegar o valor aqui pela régua, não. Do ponto 1 ao ponto A. Então, ó. E aí, nós temos a nossa circunferência dividida em quatro partes. Tranquilo, gente? E aí? Bom, o que nós vamos fazer agora? Olha, a interseção das linhas com o círculo gerou pontos. Então, aqui nós temos o 1, temos o 2, o 3 e o 4, né? E já estava fora disso. Então, vamos colocar esse aqui como c e esse aqui como d, beleza? E agora, para a gente fazer aqui um losango, né? Se for um losango sem um z perfeito, né? Com as quatro medidas iguais, um quadrado a 90 graus, a 45 graus, melhor dizendo, nós é só ligar esse ponto, o ponto c, ao ponto 1. E assim sucessivamente. Aqui, ó, 1 e do 1 ao D, 2, do 2 ao D, 3 e do C ao 2 aqui, 4. Então, aqui está o nosso losango. Se por acaso esse losango nosso aqui tivesse dois lados iguais, dois lados menores e dois lados maiores, por exemplo, igual na bandeira do Brasil lá, por exemplo. Aí você ia marcar, pegar a distância aqui no compasso com a régua, faz a marcação do centro, né? Só que agora já não está escrito certinho, né? Agora você vem e marca aqui, por exemplo, marca aqui, ó. Seria, por exemplo, o ponto EF e você faz a marcação aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Vou dar a interseção dessa linha com essa. Da interseção dessa linha aqui com essa. E nós teríamos um outro exemplo aí de losango. Bem rapidinho aqui para a gente não perder tempo. Beleza? Então, um outro exemplo aí. Beleza? Então, nós temos um quadrado aqui a 45 graus. Agora vamos fazer um outro desenho aqui. Um quadrado escrito, só que dessa forma ele vai estar certinho. Tá? Então, rapidinho, mesma coisa. Passo a passo, novamente, olha. Ó. Então, vamos lá. Então, você vai traçar uma linha no valor da diagonal desse quadrado. Vamos supor aqui que eu quero essa linha com 60 milímetros. Marca as extremidades, se você quiser, para ficar mais visível o nosso ponto. Beleza? Abertura do compasso maior do que a metade de um ponto ao outro. Então, aqui, do ponto A ao ponto B, tem que ser, se ele tem 60, tem que ser maior do que 30. Então, aqui, ó. Abertura do compasso maior um pouco. Faça a mesma coisa, olha lá. Um tracinho em cima, o outro embaixo. Vai lá no ponto B aqui, agora. Outro tracinho aqui. O cruzamento dessas linhas aqui gera outros pontos e você faz a ligação deles. Então, aqui, ó. Temos o ponto C e D. C e D. Beleza? Agora, o que nós fazemos? Ligamos o ponto C ao ponto D de levinho. São linhas de construção. Ficou até um pouco de cor, então vou ligar de novo. C ao D. Então, aqui, nós geramos aqui e vamos falar de ponto zero, que é o centro dele. Beleza? Então, abertura do compasso no raio do diâmetro, ou seja, metade do diâmetro. O diâmetro da essência é a do 50. Então, metade. Então, vou abrir uma abertura qualquer aqui, só para exemplo mesmo. Aqui, ó. Faço essa abertura e já está com a abertura que eu quero. Aqui é somente o exemplo, não tem medida. E fiz aqui a minha circunferência. E o que eu vou fazer agora, gente? Olha, eu vou apagar aqui esse ponto C. E esse ponto D ficou bem próximo aqui. Vou apagar esse B também. Aqui é só para exemplo de construção. O cruzamento da circunferência aqui, ó. Gerou pontos. Vamos lá, vai continuar com o mesmo nome. Só que agora está no local certinho. D, B, A e C. Tá vendo? As extremidades aqui das linhas, cruzando com a circunferência, com o círculo. Beleza? Então, o que você vai fazer agora? Ponta seca do compasso em cima do ponto C. A abertura do compasso superior maior do que a metade de C até B. Então, qualquer valor, essa abertura. Então, o que você faz aqui? Ponta seca do compasso. E já marca aqui embaixo também. Beleza? Agora, ponta seca do compasso com a mesma abertura no ponto B. Cruzamento aqui da nossa reta com a nossa circunferência. Mesma coisa agora. Nós marcamos aqui, ó. O nosso ponto aqui e marcamos aqui embaixo. Vamos fazer a ligação desses pontos, olha. Marcamos. Nós vamos virar essa circunferência aqui a 45 graus. Ponta seca do compasso em cima do ponto A com a mesma abertura. E aqui embaixo também. Ponta seca do compasso em cima do ponto C. E ponta seca do compasso aqui no mesmo lugar e faz o tracinho aqui embaixo. Geramos aqui mais do, né? Fazemos a ligação desses dois pontos e, novamente, aqui nós temos aqui a linha aqui a 45 graus. Ou seja, nós pegamos aqui, ó. Olha que interessante agora. O cruzamento gerou aqui mais pontos, ó. Vamos chamar aqui de 1, 2, 3 e 4. Se eu quero o quadrado certinho, o que que eu faço aqui, ó. 4 com 1, 3 com 2, 1 com 2, vou ligando, ó. E 4 com 3. Beleza? Tem um quadrado certinho, né? Se eu quisesse que fosse um, vamos dizer assim, um polígono de oito lados, né? Um oitavado, vamos dizer assim. Então é só nós marcar aqui, ó. Do B, do C ao 3. Vamos marcar certinho, né? Fica certo. C ao 3. B ao 3. B ao 2. 2 ao D. Se fosse o nosso desejo, fazer um polígono de oito lados iguais. Aí, se fosse para fazer um polígono de oito lados, era só já aproveitar aí os traçados que seriam para o Lousan. E aqui nós fechamos o nosso exemplo. E agora, eu vou até tirar aqui, pegar uma folha nova, para a gente fazer um desenho aqui, bem bacana aqui, que é o mais difícil deles, que é o do pentágono. Que é um polígono de cinco lados iguais. Então vamos lá? Mesma coisa. Começa sempre da mesma forma. Vamos marcar aqui, primeiramente, uma linha qualquer. Marca as extremidades e define os pontos. A e B. Por exemplo, abertura do compasso maior que a metade de A até B. E faz um pequeno traço embaixo e um pequeno traço em cima. Você já está cansado de ver isso aí. E aqui também. Deixa eu marcar aqui de novo. Beleza? Fácil demais, né? Então gerou aqui, ó, o cruzamento das linhas, gera ponto. Só fazer a ligação desse ponto C e D. Nós ligamos aqui e nós temos uma linha perpendicular à outra, né? Nós baixamos a linha perpendicular. Tranquilo? Então, o que nós fazemos agora? A abertura do compasso no valor do raio dessa esfera. O valor que você quiser aí. Então, se essa esfera sua tem aí 100 milímetros, você vai marcar 50 e assim sucessivamente, né? Então aqui, ó, no centro, né? O cruzamento das duas linhas aqui. Então, você vai fazer uma esfera qualquer aí. Essa esfera aqui é... Você coloca o diâmetro que você desejar. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós agora... Vamos apagar essa parte aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Criamos esse ponto aqui, que é a interseção da linha com a circunferência, e chamamos de 1. E aqui nós vamos chamar de 0, que é o centro. Então, nós vamos achar agora o centro, o centro, ou seja, uma linha média entre o ponto 1 e o ponto 0. Então, aqui, ó, a abertura do compasso maior que a metade. Você já sabe, já achar a metade. Então, vamos lá. Ponta seca do compasso em cima do ponto 1, um tracinho em cima e um tracinho embaixo. Se você quiser fazer assim também, direto, pode também. Fica a critério de vocês. Vamos lá, empalhando com o ponto 0 aqui, ó. E se você quiser fazer assim também, ó, não tem nada a ver, não. Beleza? Então, aqui gerou dois pontos aqui, ó. E esse aqui, vamos chamar aqui de 2, e esse aqui de 3, ó. Faça a ligação desses dois pontos e fica bem sossegado aí, vai dar tudo certo. Vocês não vão ficar preocupados, não. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? A interseção aqui também gerou outro ponto, ó. Vamos chamar ele aqui de ponto A. Beleza? Então, agora, o que nós vamos fazer? A abertura do compasso do ponto A a esse ponto aqui, ó. A interseção dessa linha aqui, ó. Tá? Então, do A. Fazer uma setinha aqui só pra vocês verem, tá? Desse ponto A até esse ponto aqui, que eu vou chamar de C. Então, abertura, você vem cá, ponta seca do compasso em cima do ponto A, certinho, e abre aqui o compasso pelo ponto C. Pronto. E o que você vai fazer aqui agora? Olha, você vai pegar ponta seca do compasso em cima do ponto A, tá vendo? Certinho? E você vai traçar do ponto C até cruzar com essa reta aqui embaixo, ó. Isso. Cruzou aqui, né? Agora, você vai com a ponta seca do compasso em cima do ponto C e matando o nosso desenho, como se diz. Tá? Praticamente pronto. Beleza? Então, aqui, ó. Nós vamos marcar aqui, ó. nós temos aqui, vou chamar aqui de de D. Beleza? Então, a abertura do compasso é a abertura de C até D, olha, pra vocês verem. Então, agora, é só vocês marcar do outro lado. Ponta seca do compasso em cima do ponto D, marca aqui, ó. Marcou. Ponta seca do compasso em cima do ponto C, marca aqui, ó. Cruzando com a circunferência maior, que é a que nós fizemos. Entendeu? Então, um, dois, três. Então, o que eu vou chamar aqui de ponto B? Deixa eu ver se tem B, não. Apaguei da cabeça. Então, aqui, ó. Esse ponto aqui, esse e esse. Então, nós temos três pontos. De B, com a mesma abertura, nós marcamos o nosso quarto lado, ó. E, assim, sucessivamente. O do D aqui, já tá marcado. Nós temos aqui o nosso ponto E. E aqui nós temos o nosso ponto F. E agora é só fazer a ligação desses pontos aqui, ó. E nós temos o nosso pentágono, ó. Do B até no C. Primeiro lado. Do B até no F. Segundo lado. Do F até no E. terceiro lado. Do E até no D. E do C até no D. Não tô caprichando muito aqui, não, pra não ficar extenso. Então, aqui, nós temos o nosso pentágono, que é cinco lados iguais. Então, você apaga as linhas de construção e você tem aí seu pentágono. Bom, pessoal, então, aqui, nós encerramos a nossa videoaula de hoje, né? Esse motivo... O motivo dessa videoaula aqui foi pra tirar dúvidas mesmo e mostrar outras formas aí de fazer as mesmas formas geométricas, né? De uma forma aí simplificada e de outros meios também, né? Pra gente realizar aí bem nosso desenho técnico que em breve vai chegar. Então, aguardo vocês na próxima aula. Vou definir ainda, mas eu acredito que nós vamos ver aí concordâncias aí de raios, né? Com partes retas, raio com raio e mais alguns exemplos aí nós já vamos partir pro nosso desenho técnico mesmo, que é nossas vistas ortogonais, né? Projeção ortogonal. Então, um grande abraço a todos e até o próximo video. e aí e aí E aí